Esta Nossa Linda Festa De certeza que não há Não há outra como esta De certeza que não há É uma testa portuguesa, com certeza Um bom pedisco, bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho quinto, verde branco para beber É uma testa portuguesa, com certeza Um bom pedisco, bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho quinto, verde branco para beber Com vontade continua Esta nossa tradição Abraçamos a cultura da nossa linda nação Abraçamos a cultura da nossa linda nação É uma testa portuguesa, com certeza Um bom pedisco, bem gostoso para comer É uma testa portuguesa, com certeza Com vinho quinto, verde branco para beber É uma testa portuguesa com certeza Um bom batismo é gostoso para comer É uma testa portuguesa com certeza Com vinho quente, bebida, não vou para beber O moral desta cantiga eu vou agora dizer O moral desta cantiga eu vou agora dizer Para ser feliz na vida temos que o saber viver Para ser feliz na vida temos que o saber viver É uma testa portuguesa com certeza Um bom batismo é gostoso para comer É uma testa portuguesa com certeza Com vinho quente, bebida, não vou para beber É uma testa portuguesa com certeza Um bom batismo é gostoso para comer É uma testa portuguesa com certeza Com vinho tinto, verde e branco para beber 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 Com vinho tinto, verde e branco para beber